Bom dia a todos que nos acompanham aqui na SATV com o patrocínio da Ortobom e da Naturalíssima Produtos Naturais. Vamos com a previsão do tempo. Pessoal, essa semana em particular, ela é uma semana assim que ela é até relativamente aproveitável, mas já vou dando de cara um alerta do tempo, como a gente comentou ontem, que é com relação a sexta-feira. A sexta-feira vai ter o ingresso de uma frente fria, o que pode potencializar nuvens de tempestades, que podem até pontualmente vir com alguma severidade, chuva intensa, trovoado, graniz e ventania. Então até quinta-feira o tempo é bom com sol e poucas nuvens, temperaturas em elevação, provável que deva chegar até uns 27, 28 graus hoje, amanhã próximo dos 30, próximo dos 30 na quinta. E na sexta também é quente e abafado entre a madrugada e a manhã, mas à tarde e à noite tem previsão de tempestades e pontualmente com alguma severidade. Aí ao longo do fim de semana a gente vai detalhando, mas boa parte dele é aproveitável, sábado já começa a ter melhorias. Hoje, portanto, 27, 28 graus a temperatura máxima aqui na região de Itapiranga. E até quinta-feira o tempo é bom, com uma pequena observação, que na sexta-feira a gente tem risco para ter formação de tempestades e algum evento severo associado a graniz, chuva forte e ventania não está livre para estar acontecendo. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.